O chefe do Acnur agradeceu ao governo e ao povo brasileiro por responder às necessidades dos refugiados e imigrantes venezuelanos. Ele disse estar muito impressionado com o esforço de todas as partes. Filipe Grandi esteve no Brasil para uma visita de quatro dias. Depois de reuniões em Brasília, embarcou para o norte do estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Foi nesta região que conheceu a resposta humanitária do governo, conhecida como Operação Acolhida. O alto comissário pediu mais apoio da comunidade internacional, dizendo que os países da região não podem lidar sozinhos com as consequências da crise. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.